Desse jeito de... Ah, tomei outra cachaça Mas a saudade não passa Tenho que beber mais o mar Meu Deus, eu já não aguento Porque tanto sofrimento Coração não acostumar Me livrar dessa agonia Era inclusive de Maria O que eu sofri já passa Põe uma luz no meu caminho Já cansei de andar sozinho E esta saudade não passa Tem que haver uma saída A saída solida Desse jeito eu não consigo Vai parar meu coração Se ela ligar agora Me pedindo pra voltar Me derrendo de desejo Tô morrendo por teus beijos Quero mil vezes te amar Tô morrendo por teus beijos